É the beautiful tonight Aqui é a zona de confronto E hoje eu vou trazer, moleque, a canhão aqui Vamos trazer a canhão soberana Depois eu vou trazer a KM4 Vou tentar manter vocês atualizados Eu sei que, moleque, eu tava furando muito Eu tava furando muito aí Com relação aos dias que eu posto a vídeo e tal Mas, moleque, eu vou tentar Vou tentar me reprogramar Agora sei qual tá aqui, Spike E eu tô com o Spike, dá um alô aí Alô? É pra dar um alô, desgraça, não é pra gritar, não Você me mandou dar alô? Alô, meu filho Eu acho que você tá loucão, eu tava fumando craque nessa hora Peguei o moleque em base E ó, hoje, nada melhor do que testar a Barret A Barret Soberana O Spike, deixa de choro aí, moleque Ó, nada melhor do que testar a Barret Soberana No mapa novo, né, cara O mapazinho refinaria aqui, mapazinho de PDF Ô Spike, sai do meu pixel, velho Ô Spike, fica aí no meu pixel, cara Eu não sei nem onde marcar, velho Não mando marcar, não Não é porque Ah, Spike, vamos ruxar O time deles Ah, olha o time deles Eu vou ruxar, eu vou morrer É mesmo que eu tava vendo Presta atenção, Presta Moleque tá base, moleque tá base, Spike Peguei, papei, né Tá aqui Filha da mãe, me cega, desgraça Eu tô ligado, foi tu, Spike Fui eu que peguei Eu sei Olha lá, olha lá A pichada de mira, olha lá, presta atenção Ai, tá aqui Tá aí a onda, tá fumando o crack essa hora Ai, tranquilo, tá afavorado Não sei não Tá aqui Ai E véi, rapaziada, vocês já estão cansados de saber como é que eu jogo de base, moleque Eu não consigo dar QS com essa arma Ah, moleque, não volta não Não volta não que a gente aqui vai até a alma de você, filho É que vai na fúria do burrego manso Aqui tá coisa favorável, moleque Rapaziada, vocês, mano, vocês estão cansados de saber que de parte Eu, mano, eu não consigo jogar QS com ela Isso aí eu já falei em outros vídeos de barre também Por isso que a gente acaba botando mira Mano, tem um pixel aqui, Spike Que, meu Deus do céu, é daqui, ó Daqui, ó Moleque, esse pixelzinho aqui é o crão Eu tô ligado Eu fico, eu de lá eu pego os moleques aqui Acho que agora os moleques vão lá Vem posto, vem posto aí Posto é chaco Vem Ah, mas o moleque não passou não Passou não Cadê, Spike? Tá segurando Pega aí que eu tô pegando o portão meio Tá Beleza Fechou Eu vou errar esse QS Esse moleque controlar muito Pera aí, deixa eu aumentar o som, pera aí Eu também tô sem... Ah, tá dentro do posto já, velho Eu tô assistindo, eu tô escutando não Vai Pegou minha... Boa Vamos narrar, Spike Lá vai, moleque Vamos ver o que que vai acontecer nesse momento Ele vai ali com o sonho de HP Já avista o moleque Vai tomar... Ai Errou o tiro, moleque Teletransportou Lá vai ele Já avistou o moleque Eita, poxa Matou o moleque E as pinga aí, maroto Morreu Valeu, valeu, valeu Eu tô lagado Moleque O cara... Eu tô sem... Ah, velho Eu penso que eu não posso nem aumentar o som Porque senão a galera da gameplay não vai... A galera da gameplay, ó Aí... Go! Tem de ruim Go! Tem de ruim A galera não vai nem me escutar, moleque Ah, velho Quer nem saber Eu vou... Deixa eu chegar aqui na folha do burrego Olha só Eu vou chegar na folha do burrego Mano desse jeito Ah, tranquilo Tá favorável Vai cabir no bomb ali Já levou um Ele joga demais de alp, mano Ele joga muito de alp Ai Sai atrás da... Mano, não sei de onde é que vai nesse mapa aqui Vai correndo aqui na doida Tem molequinha Ó Como é que pega ele no pixel Ó lá Ó lá Ai Tá vendo Só pega ele no pixel ali Esse pra entrar aqui? O moleque é esse Mas tranquilo Tá favorável Ah tá Por isso que ele não te escutou não Anda que nem o MXM Vai Ó Tá Entrega a roda Ah não, mano O moleque trollou muito Mano A missão é pegar o ex desse moleque E não morrer mais Eu vou aparecer lá de novo Spike Vamos lá de novo Moleque Eu vou lá de novo Porque eu soltei muso Eu quero nem saber não Eu vou lá, velho Eu vou lá Nada Não fizeram Moleque Eu falei o que? Ah, ó Eu ia pegar um Ah, não tá favorável Moleque 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 Tô falando Moleque Eu sou teimoso O cara apareceu ali E agora eu vou morrer agora O moleque tá Cadê o moleque? O moleque tava aqui, doido O moleque Tá bacilo Mataram o moleque? Ahn? Eu não entendi Foi nada, moleque Na moral Tu acha que eu vou lá? Mentira Não vou mais lá não Agora esses caras já manjaram Vou voltar aqui pro meu cantinho Bora pra teu meio Pegar ali O meu ali Pera aí Vou na moralzinha aqui Ficar mirado Ficar mirado os caras Ficar mirado Aqui dá pra ficar mirado também Só pra pegar um pixel bom Pula, leque Eita Na hora que eu tirei a mira Ah, não Eles já sabem que eu tô aqui Já sabem que eu tô aqui Mas não tem essa não, meu parceiro Toma na besta do que Você nunca mais esquecer Fazer a granadinha Eu acho que vão tá base Vai dar merda aqui, Speck Eu tô mesmo me vendo Eu tô fechando base deles Tu vai ver Tem oito bits aqui Peguei um Ah, não Mas tinha outro Toma Então, parceiro Muito obrigado pelo que Volta em cima, parceiro Tá um, tá um, tá um do outro Vai atrás aí Vai lá atrás das duas caixas Aonde, cara? Que duas caixas? Pegando aí direto E tu pega a direita Ali na esquina ali Cê é o bichão mesmo, hein, doido Que esquina, Duane Tava ficando loucão, é? Vai direto aí, meu filho Vai direto aí Pega a direita agora Aí na esquina Aqui, aqui? Aí tava aí Ele tava lá Daquele moleque que tava lá Nossa, tá na base Tá na base aí Ah, não, mano Eu ia matar Não faz isso não, parça Eu tenho que pegar o Ace Eu vou ruxar Vamos ruxar lá, Spike Vamos ruxar lá Eu falei que a missão Era pegar o Ace Nessa partida Eu vou pegar o Ace, moleque Eu vou cumprir minha missão Na moral E vai ficar muito curto Eu acho que eu vou emendar Outra partida dessa Do outro lado Pra galera ver Como é o bagulho aqui Deixa eu fazer a chuva de granada 3, 2, 1 Não fez? Fizeram agora Que fela da mãe, mano Não, agora esquece Esquece que eu não vou mais ruxar aí não Vou segurar daqui, rapaziada Pera aí, calma Vem cá, vem cá, ajuda Tá onde, tá onde, Spike? Pera aí, agora Aqui, tá aqui, tá aqui Mano, eu enriquei essa bala, cara Cadê, Spike? Aqui, aqui Aqui aonde, homem? Oi, Spike Tu tá? Aqui Pera aí, eita poxa É sério isso, velho? É sério isso? Meu Deus 93, não acredito não Esse lá, passa o meio Passa o meio Vai vim aí Passa o meio 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 Boa, moleque Boa, moleque Tem outro, tem outro Tem outro Tem outro Tem outro Lá vai meu Lá vai meu Lá vai meu Boa, moleque Boa Boa Era o Pix Bora lá Vai vir em costa Pera aí que vai vir em costa Não, se eu bater em frente de QS Se eu bater em frente de QS Eu morro Nossa Ele joga muito Lá vai o exploit Cala a boca, desgraça Eu tô escutando pra tu Vai Só vai Ali atrás Já levou outro Dois pixels 1x1 Lá vai o exploit Tá ruxando com sua Desert X Soberana Ele é bom Ele é mito Ele já provou Cala a boca, desgraça Lá vai ele Cai na tua direita Na tua esquerda 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 Ele pinou Levou o moleque E salvou o round E não tem kit Não tem kit não Tem as armas Moleque A conta A conta Rapaziada Pera aí que eu vi em outra aqui Rapidão